Homens trabalhando na Via Mangue. As obras foram retomadas para concluir a construção da parte urbanística e permitir a liberação da Via Leste, sentido Boa Viagem, Pina. Nós estamos hoje com 98% da obra concluída, faltando esses 2%, que equivale a 26 milhões, que é justamente as calçadas, a ciclovia, todos os acessos que tem nessa pista leste, que é a pista norte e sul, e a alça da ponta do Cantamoça, que é próxima ali ao Rio Mar. Para pagar as despesas, a Prefeitura do Recife assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal. Para concluir os últimos 2% do projeto da Via Mangue, serão gastos 81 milhões de reais. Cerca de 33 mil veículos circulam pela Via Mangue no sentido sul diariamente. O corredor ajudou a desafogar o trânsito da Avenida Domingos Ferreira. Agora só falta o outro sentido da via. A previsão é que a última parte da obra fique pronta até dezembro, com um ano e três meses de atraso. Desde que a primeira etapa foi inaugurada, em junho do ano passado, vários reparos já foram feitos na infraestrutura, após roubos que danificaram a iluminação pública. Ocorreram vários furtos de fiação. Foram cinco furtos, a gente sempre repondo. Por fim, no início desse ano, fizemos uma parceria junto com a Secretaria de Segurança Urbana do secretário Munir Cavalcante, onde ele instalou seis câmeras de monitoramento 24 horas, em conjunto com a SDS.